Fala Sadar, boa tarde a você, muito boa tarde a todos que acompanham o Comando 22. A prisão aconteceu ontem por volta de meio dia, próximo a um banco localizado aqui mesmo na Udeota. O Francisco de Assis Ribeiro Filho, de 34 anos, foi preso em flagrante. Ele estava com uma pistola calibre 380, uma quantia em dinheiro, quase 9 mil reais, além de 48 cartões de débito, todos em nome de terceiros. Ele está agora na Polícia Federal por conta de que o banco do qual ele se aproximava é um banco federal. Então, portanto, há investigação sobre os possíveis crimes que ele pode ter cometido já e que ele viria a cometer também. A gente está aqui com o Tenente Coronel Saraiva, que é subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, responsável por essa prisão. Saraiva, boa tarde. Primeiro, fala como é que aconteceu essa prisão, que tipo de atitude acabou levantando suspeita sobre o Francisco de Assis. Boa tarde. Isso foi por volta de meio dia. A viatura estava fazendo policiamento normal, policiamento ostensivo, na Avenida Santos Dumont, e foi acionado por populares. Dizendo essa situação suspeita que esse cidadão se encontrava em frente à Caixa Econômica Federal, ali da Santos Dumont, com a Oswaldo Cruz. De imediato, a composição se deslocou até o local e conseguiu capturar esse elemento. Fez uma abordagem nele, encontrou vários cartões, nomes de terceiro, uma certa quantia de dinheiro, e nas proximidades tinha um carro dando a porte dele, era um S10, e dentro desse S10 encontrou mais dinheiro, mais cartões, e essa pistola 380. Ele foi conduzido até a Polícia Federal e lá foi autuado pelo artigo 14 da Lei do Desarmamento. E vai ser instaurado também o inquérito policial, com certeza, para apurar com relação a questão desses cartões, que estavam em nome, eram 48 cartões, em nome de terceiros, para saber a licitude ou a ilicitude dos cartões. Por enquanto, o flagrante só relativo à arma que ele portava, uma pistola calibre 380. Exatamente, ficou preso no Departamento da Polícia Federal e em seguida vai responder, através de inquérito instalado lá pelo Departamento, pela proveniência desses cartões. Obrigado, Tenente Coronel Saraiva. Então, portanto, como o Tenente Coronel acabou de afirmar, a Polícia Federal está na investigação para saber que possíveis crimes, devem ser vários, inclusive, né, pontinha em dinheiro, vários cartões de 48 pessoas diferentes. Então, está a cargo aí da Polícia Federal a investigação sobre o caso do Francisco de Assis. Sadaia com você.